Mas eu diria aos senhores e senhoras, nós temos duas alternativas diante desse quadro de corrupção sistêmica. Nós podemos fazer como muitos querem, varrer isso para debaixo do tapete, esquecermos que nós temos esse problema, ou nós podemos enfrentá-los com as nossas instituições, com a opinião pública, com o apoio popular, com a participação dos senhores e das senhoras, com o desenvolvimento de uma nova cultura no âmbito da iniciativa privada e empresarial. Se nós escolhermos varrer isso para debaixo do tapete, daqui a dez anos nós estaremos enfrentando uma crise pior. Isso tem um impacto muito severo, além do próprio impacto, como disse, na nossa autoestima e na nossa democracia. Nós podemos conviver com representantes eleitos que, eventualmente, se locupletaram do erário desses valores. Essas pessoas têm que ser investigadas e, se comprovado, têm que responder às consequências de suas ações, e não ao contrário.